Só pode parar de gravar quando acertar todos os seus defeitos, tipo, tem que ter três defeitos seus aqui certinho Muito videogame, não, não jogo, como muita fruta, nossa, demais, trata mal, gente, se você trata mal sua mãe, você vai pro inferno Não lê, cara, eu lia muito, muito, tô lendo bem menos, saio o tempo todo, nunca, eu tenho preguiça Cancela planos, não, se eu marquei com você, eu vou tá lá, muito sério, às vezes não, dirijo, sou motorizada Solteiro, tá? Isso é um defeito? Tira meleca, ah, depende, né, se der meleca, porque eu vou deixar Eu não tenho origem a nada, que eu sei, joga lixo na rua, meu Deus, não, se você faz isso, eu não gosto de você Responsável, nossa, não, eu sou muito certinha, não dança, eu sou bailarina, cara Entra em brigas, não, eu fujo Vega, tá, não gosto de doguinho, quem não gosta de doguinho? É isso, eu não tenho defeito suficiente pro jogo me vencer, então eu vou acabar por aí, não é engraçado Talvez eu não seja